A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, através do programa Juventude Agora, da Secretaria Extraordinária, alucina os aulões do Enem, totalmente de graça. E aí galera, beleza? Sou o professor Fininho em Biologia e faço parte da equipe CDF. Eu tenho uma notícia importantíssima para vocês. Galera de São Gonçalo do Amarante, estamos aí a partir de março para alguns aulões importantes para o preparatório para o Enem da CERD 2013. Não esqueçam, o Enem é uma fase importante da vida de vocês e aí vai ser importante para vocês ingressarem na universidade. Os alunos que forem participar dessas aulas, desses aulões, com certeza vão estar de frente com a equipe preparada, consolidada para o Enem. Realmente o Enem já é realidade em todo o Brasil e a equipe CDF realmente está completamente preparada para preparar vocês, deixar vocês na cara do gol para fazer realizar a prova. Promoção! Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. Secretaria Extraordinária. Programa Juventude Agora. Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. A Prefeitura trabalha e a cidade está melhor. Um abraço a todos vocês e esperamos vocês nos aulões para entrarmos com força total para a prova 2013 do Enem e inclusive aprovação total em São Gonçalo do Amarante. Legenda Adriana Zanotto